Bom dia, esse é o canal Vida de Campo na Prática. Aqui começamos mais uma novela da vida real. Hoje estamos muito felizes, mais que todos os dias, igual todos os dias estamos felizes. Mais tu e os ninhos do que eu, porque vocês vão me deixar aqui. Eles vão, hoje a Sofia e as crianças vão até Santa Bárbara. Vamos visitar a avó, eu fico aqui cuidando dos animais e amanhã está de volta a Sofia. Mas isso também vai virar um vídeo, a Sofia vai fazer umas imagens legais. Mas antes vamos ordenhar a vaca, né? Sim, vamos ordenhar a vaca primeiro. Então vamos nessa, esse é o canal. Vamos ordenhar a vaca, subimos, desayunamos e nos damos. Vamos acompanhar nosso recorrido. Subimos, tomamos café da manhã e voltamos. Como tem esse recorrido? Recorrido. Recorrido, o trecho, é isso. Trecho. Esse é o canal, para quem está chegando agora, a vida de campo na prática. Meu nome é Aleia Rodrigues. E meu nome é Sofia. É minha esposa. E a gente vive na Cordilheira dos Andes, entre as montanhas andinas. Um beijo. Vem com a gente. Diz bem com a gente, amor. Diz bem com a gente. Que agora estamos indo a caminho da vaca. Por aqui, amor. A vaca está nesse potreiro aqui, ó. Estamos a caminho da vaca. Só que é rápida, que ela está com pressa para baixar logo. Mas só vai ordenhar a vaca. Agora a gente passou a ordenhar a vaca uma vez por dia só. Só de manhã. Porque a tarde ela já estava dando pouco leite. Então, melhor do que é só de manhã, né, meu amor? Dá menos trabalho, né? Também porque aqui em cima não tem pasto. Então, se vamos atender uns animais para atendê-los onde não há pasto, não dá, entende? Então, tem que atendê-los onde há muito pasto para que se alimentem bem. E deixar de mais leite à becerra. Ai, a becerra! Eu vou buscar a becerra. A casa de minha avó fica, Depois de essas montañas, De essas montañas para baixo. E agora vamos ordenhar a vaca pinta, Para logo subir, Tomar o café da manhã, E logo, sim, vamos a sair. O Ale foi a buscar a becerra linda, Que esquecemos, esquecemos por completo, Que tínhamos que levar a linda para amamantar, E logo, sim, e logo se ordeñar. Coco vem acompanharnos, E o cachorro negrinho, E o cachorro negrinho, Seguro vai conosco a fazer nosso recorrido. O negrinho é um cachorro muito companheiro, Ele sempre anda conosco, E é assim, Temos a cachorro negrinho para acompanharnos e protegernos de algum animal. Mas nunca se escutou uma história de que algum animal salvagem Há atacado pessoas. Nunca se escutou. Mas, Esperemos que nunca passe. Nada, eu acho que não vai passar, Porque nós aqui somos gente muito boa, Sempre estamos agradecidos com Deus, Nos pensamos em maldade, Somos muito felizes, E os animais aqui, Se vivem, moram na selva, Têm muita comida para alimentarse, Por isso nos saem para os caminhos, Alá, vêm o Ale, Con a becerra linda, Essa becerra linda, Está muito bonita, Está crescendo, A vaca pinta, Estava com muito pouco pasto, Já, Hoje deve estar, Mais gordinha, Muito boa, Vamos a ver, Qual é a diferença, De, De, Ordeñar, Para ordeñarla, Vamos ver se dá mais leite, Vamos ver, Que vai acontecer, A vene, A becerra linda, A linda, Ven corriendo, Ven, Con muito apuro, Porque quer mamás, Aqui vem o negrito, Negrito é o companheiro, Negrito nos vai acompanhar, Nos vai acompanhar no nosso recorrido, Negrito, A becerra linda, A becerra linda, Estamos barrando, A becerra, A becerra linda, Dejamos mamando, Um pouquinho, E quando nós, Bajar, Váyamos barrando, Daqui, Não tem oigo, Minha mãe, Que a becerra, Dejamos mamando, Com a pinça, E quando nós, Váyamos barrando, Boa, E esse é o amanhecer, Aqui, Nas montanhas, Cuidado, Para não cair, Eu abro para ela, Deixa a becerra aí, Minha mãe, Uma ideia, E tu suba a porta, Isso, Eu fico aqui com ela, Não te preocupes, Fica louca aí, Com a becerra, Ela está com a cabuia, Amor, Pode amarrar para a cabuia, Aí mesmo, Nessa abezinha, Amor, Se portou bem, Beleza, Sofia amarra a vaca, Na árvore, Que elas estão soltas, No potreiro agora, E a Sofia abre a porteira, E passa a becerra, Tu vai amar as patas depois, Enquanto a becerra está mamando, Né amor? Preciso, Uno tem que amarrar, E a feira, Depois que a becerra, Amar, Depois que a becerra, Amar, Amantea, Amar, Amar, Tô leitinho, Becerra, Amar, 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 Não vai porque está cerca no piso, Amar, Amar, Porque veio a cerca, Mas pode virar a cerca para o lado, Se tu quer o boi, Amar, 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 Aqui está passando a becerrita agora, Sofia liberou a cerca para ela passar, Amar, 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 Pode ser, Baixa ela com carinho, Que é a primeira vez dela nesse potreiro, Vai, 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 Contra o Mamar, A gente está ordenando no potreiro, Porque é mais fácil baixar a becerra, Do que subir a vaca, E ali está o serrano, O serrano está lá na parte de cima, Né? Sim, E a becerra estava chamando a mamãe, E aqui está as outras duas vacas, A estrela e a linda, Olha linda, Olha a estrela, Como estão, Vaquinhas? Já ordeñamos a baquinha, Hoje deu muita leite, Bastante leite, né? Deu como 8 litros, E aí está a becerra com a vaca, Que daqui a pouco eu subo ela, E vamos subir, Se deixa de 10 a 15 minutos mamando, Para que ela se alimente, E logo se le quite, E la damos para a casa, E vamos para casa, É um dia de sol lindo, Né? O sol nesse ápio está maravilhoso, Ela já está louca para ir para a avó, E eu tentando enrolar, Para ficar mais um pouco com a família, Mas é, Fazer o que? Hoje é o dia de ficar sozinho, Aqui eu levando a leite, Porque eu estava muito apurada, E me cansei um pouco de apuro, Essa baixinha quando vai viajar, Ela fica como louca, Quando vai fazer uma trilha, Alguma coisa, E quer andar, Quer andar, E assim ela, Ela fica, Eu estava olhando lá o cavalo com a vaca, Aqui está, Estão indo para a casa da mamã dela, Da avó da Sofie, Já estamos aqui, Salindo, Vamos, Já para lá, E a água, Minhos, Eu levo a fazer, Me trai a água, Está no banquinho, Vamos ver como está Alexa, E como ela está montada em um canguru, Né? Está montada em um canguru, É um canguru, Só que tem muito sonho, Amigos do canal, Era um canguru, Quando eu era pequeno, Ah, é? Fala desse canguru, Sebastião, Era um canguru, Quando eu era, Me lo ponia, Eu também, Quando eu era chiquita, Me lo ponia, É um canguru, O canguru também, É? Que bacana, Vamos lá, Pessoal, Eu vou com vocês, Um pedaço do trecho, Agua, Leva a água na mão, Sofie vai ouvindo música, Ali pelo bluetooth, Olha ali, Está com a música ali, Está ouvindo música, Aqui me espinei, E me atacaram com a minha mão, Tem espinhão aqui, Meu amor? Ah, tem espinhão, Ah, está bem, Se me sacaram, Isso não era espina, Isso era pelotita, De... Isso, Permisso, Irmão, Cuidado para não cair, Ninhos, A Alexia quer caminhar, Aí vem a família, Jordânia foi buscar uma sombrinha, O guarda-chuva, O sombrinha, Está igual, E aí, O que passou com essa sombrinha? Vem aqui Nis, vem dar tchau Dá tchau gel, vem cá Dá tchau para os amigos do canal Mais um pouco para trás, meu irmão Vem tchau para os amigos do canal Boa viagem, meu irmão Te amo muito Está aqui no campo Não usa quase guarda-chuva Parece que é um enredo, todo E Alex, Valentina estava chorando porque tinha sueño Diga tchau aí Diz tchau para os amigos do canal Tchau amigos do canal Eu amo para a mamãe A mamãe dela é a avó que ela quer que o senhor me dê mamã A avó da Sofie Aqui está a Sofie, olha como está linda Está ouvindo música, meu irmão Sim, vou escutando um pouquinho de música Ai, que beleza Por todo o caminho E aí já está A Alex já está dormindo, né? Sim, já se dormiu Minha mãe já está dormindo aqui Está tranquilinha Então tá, tchau, minha mãe Tchau Tchau Tchau, Nis Dá beijinho, papai Beijinho, papai Beijinho, Jorge Beijinho, Geo Te amo muito Geo, põe o sombreiro Dá tchau para o papai aqui Tchau Te amo muito Não, eu levo, eu levo Eu vou levar Tchau Bom passeio, Ninhos Tchau, mamã Bom passeio Bom com Deus Quanto tempo, mais ou menos Uma hora, uma hora e meia Uma hora Uma hora Uma hora Eles chegam lá Pura descida Sofí vai fazer um vídeo Ainda da descida Com toda essa carga Sim, vou fazer um vídeo De la descida E vamos a ver Se logro fazer mais Se consigo fazer mais vídeos Que bom, beijo Tchau Tchau, tchau, crianças Tchau, Jorge Alexa Então diz tchau Amigos do canal Pero mirando Mirando, mami Diga tchau Amigos do canal Tchau Tchau Tchau, tchau Beijinhos Bom viagem Vamos com Deus Amém Que? Não tem um beso Dei um beso Te amo muito Tchau 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 Tchau, meu amor Tchau Tchau, meu amor Tchau 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 Vai por lá Então com a mamã Então vai por um caminho Eles vão baixar lá Entre essas duas montanhas Num caminho pela selva Que a Sophie vai mostrar De cima tu vai mostrar Santa Bárbara também, né Meu amor Ali de Carlos De Arriba Ela não tá ouvindo nada Ela não tá ouvindo nada Que tá pura música Tá feliz da vida Sophie Com música tu é muito feliz Né Sophie Todo tempo, né É o que mais me gusta Ai, viu Gosta mais de música Do que da gente, família Não, a mim me gusta Muito Escuchar música E como vou caminando Me entretenho Que beleza E que hora é Por cedo Agora Deixa eu ver Deve ser São dez e cinco Amor Uma hora Gastamos É, as onze horas Estão lá Já passo em Santa Bárbara E aí pela uma e meia Da tarde Tá na tua avó Tchau Brinquem com os primos Bastante E manhã Vem com o temprano Tá bom Te amo muito Tchau 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 Nos amo muito E aí se bom Pelo cão Peraí Que eu não dei beijo Na minha filha Alexia Vou Vou dar um beijo Vou dar um beijo Na cabecinha dela Salta do irmão Sim, porque Para não quitar Muito a gorra Sabe Tchau 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 O que? O que? Despega Que tu manda Com teu tio Aham Quer que eu mande Com ele? Não Você não vai encontrar Bom Tá Mandamos amanhã Com ele Tchau 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 Que hoje Dando uma Uma roçada Tá arrumando Umas coisas aí Hoje Tá aí o Frank Já tá mais grande Do que o Chico Tá maior que tu Teu filho Hein Chico Cadê E a Sofia Vai tá lá Na casa deles Hoje Lá com a vovó dela E do lado da casa Do Chico As crianças vão tá lá Cuida dos meus filhos Lá hein Eles devem tá Arrugando com o Breliane Breliane é filho De Chico É pequena Tá por lá também Tchau 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 Tá vindo a comida Pra eles agora Deu uns apeluzinhos Pra eles Tão aqui tranquilo Vocês tem saudade Também da mamãe E das crianças Eu também Coelhado Tchau Tchau E aqui vamos finalizando Mais um dia Dessa novela Da vida real Sozinho no campo Sozinho não Eu e os cachorros O negrinho não Porque o negrinho foi Com a Sofia E com as crianças Então sozinho Aqui hoje Na casa Tranquilo Em paz De bem com a vida Respondendo O seu comentário Aqui estou E aqui Aqui eu fiquei E a Sofia Foi na casa Da avó dela Faz muito tempo Que ela quer ir Na casa da avó dela Desde o nascimento Da Alexa Que ela não vê a avó E o avó A avó e o avô Dela São como pai e mãe Tanto que a avó Não permite que chame De avó A avó diz que Chame de mamã dela Porque ela se criou Naquela casa É a casa dela Claro A casa dela É aqui Mas é a casa Materna dela É a casa Da família Então ela estava Morrendo de saudade Ela ficou triste Semana passada Que a avó Fez aniversário Ela não conseguiu ir Então hoje Ela reuniu Todas as crianças Buscou o que ela mais gosta Que é o fone de ouvido Com uma memória Com música E foi ouvindo música Numa caminhada De uma hora Até a casa da avó As crianças Amam também Ir para a bisavó Que eles tem que chamar Também de mamã dela Não pode chamar Nem as crianças Não pode chamar de avó E ela tem 86 anos Não 79 anos Quem tem 86 é o avô O avô que toca violino Quem está chegando agora E não viu Temos um dos vídeos do canal Que é a festa De 86 anos do avô Ele tocando violino A gente está muito feliz Com tudo Que tem acontecido Está muito feliz Com esse novo equipamento Estabilizador de imagem Também A gente quer melhorar Cada vez mais A qualidade do canal Para vocês Porque vocês merecem Vocês são as pessoas Que estão mudando A nossa vida Isso é uma coisa Muito importante Então nesse tete a tete Aqui Só entre nos outros Eu quero agradecer Entre nos outros Não entre nós Olha eu sou brasileiro E estou falando espanhol Eu quero agradecer Entre nós aqui Só eu e você Que estamos conversando aqui Esse apoio Fantástico Que você tem dado No canal Deixar rolar Os vídeos Deixar rolar Os playlists Assistir As propagandas O fato De vocês Que estão chegando Agora Verem os vídeos Mais antigos Isso é muito bom Para o canal Isso é uma maravilha O canal Tem avançado Bastante Nessas últimas Semanas A gente está Tentando Cada vez mais Melhorar A qualidade De áudio A qualidade De imagem Prova disso O estabilizador Que para nós É uma coisa Caríssima Daria para comprar O chuveiro elétrico E fazer toda a instalação Mas eu e a Sophie Conversamos E achamos melhor Melhorar a qualidade Do canal Investir Esse valor Que está vindo Oriundo do canal No próprio canal Ver o canal Com seriedade Como se fosse Uma empresa Afinal de contas A gente faz Dois vídeos Por dia Isso é bastante Trabalho Mas é um trabalho Altamente gratificante Porque a gente Está simplesmente Amando Estar com vocês Todo dia A gente responde Centenas De comentários A gente já está Empregando Pessoas Da comunidade Estudante Jovem estudantes Que a gente Está pagando Esses jovens estudantes Para estarem Aqui conosco Aprendendo português E ao mesmo tempo Respondendo Alguns comentários De vocês Que são específicos Sobre a fauna A flora Sobre as plantações Afinal de contas Eles são os Experts Daqui E a gente Valoriza muito Esse estudo Deles Tanto que a gente Comprou Um laptop Um computador Também Com dinheiro Oriundo Do canal Vídeos que vocês Assistem A gente comprou O laptop Com grande apoio Também Dos amigos Da família X Que são fantásticos Foram com a gente E a gente comprou Esse laptop Para a comunidade Usar Para os jovens Estudantes Que merecem muito Usarem para fazer Suas pesquisas Também A ideia é ter Quatro Cinco Vocês Os sete Ou mais Estudantes Empregados Aqui Que a gente Que a gente Possa colaborar Com o estudo Deles E eles Aqui ajudando E interagindo Com o canal Automaticamente Quando eles Interagem Com o canal E pensam Que é um trabalho Porque são Remunerados A cada comentário De vocês Eles sentem Mais orgulho Da própria Terra deles Eles sentem Mais orgulho Dos costumes Deles Eles sentem Mais orgulho Da sua família Da educação Que eles tiveram Sentem mais orgulho Do esforço Que eles fazem Para estudar Porque eles Estão vendo A vida deles Pela ótica De vocês E do resto Do mundo Isso é muito bacana Mostrar Para eles Como vale Esse lugar Como isso é bacana E a gente Está dando oportunidade Para eles Como na série Caminhos de Santa Rosa De fazer Os próprios vídeos E eles são Remunerados Por isso Eles estão Se orgulhando Cada vez mais Eles perguntam Ale Mas bater O feijão Colher o feijão E mostrar Como a gente bate O feijão A pau Para tirar O feijão É bonito Isso é normal Para nós Não Isso é um tesouro Isso é cultura Isso é o que vocês Não devem Deixar morrer Mas ali Aquelas águas Quentes Filma Porque é bonito Faz um vídeo Porque é maravilhoso E aí Eles vão enchendo O coração Vão enchendo A alma De que? Eles vão enchendo A alma De orgulho Orgulho Pelo lugar Pelo lugar Que eles vivem Que na concepção Deles Antiga As pessoas Da cidade Falavam Tu é gote Tu é do interior Tu é Simples Quando na verdade Agora eles sabem Que ser simples É o grande Mush 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 Como se diz É o top Dos tops Da vida Não ser simples Na simplicidade Somente Da humildade Mas ser simples No trato Com as pessoas Ser amável Com as pessoas Vocês estão fazendo Esses jovens Se orgulharem Da vida deles Olha só Isso é importantíssimo E a gente está dando aqui O empurrãozinho também Para que eles continuem estudando Continuem se orgulhando Do seu lugar Do seu povo E isso dá uma sinergia Muito bacana De vocês para nós De a gente para eles De vocês para eles Isso é um misampli De coisa boa É a boa vontade A boa verdade A gente está super feliz E eles estão bem E que bom que vocês Estão felizes Por isso está aqui O equipamento Que podia ser O custo do nosso chuveiro Para ter chuveiro quente Em casa Não A gente preferiu O equipamento A gente preferiu Comprar o laptop Para ajudar A comunidade A gente preferiu Comprar um Wines mais potente Para chegar Mais longe Para as pessoas Que as pessoas Possam usar Internet aqui Melhor A gente tem que dar Também A nossa parte Para a comunidade O nosso apoio Para a comunidade E vocês estão Nos ajudando muito nisso Por isso Hoje aqui Sozinho Emocionante Emocionado Nessa montanha Eu desejo Para vocês Um excelente dia Um excelente Final de semana E peço Para vocês Que estejam Amanhã Às oito e meia Na nossa live Tradicional De domingo Com a Sofie Com as crianças Todo mundo junto Beijo No coração de vocês Tchau 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 E aí São muitas cachoeiras que caem aqui na encosta da montanha São muitas cachoeiras que caem aqui na encosta da montanha e a casa segue a trilha lá para baixo e lá que foi a Sofia e as crianças E aí 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 E aí